Concurso CRMV Rio de Janeiro, edital 2022, Rodrigo Marcelo aqui, já chega até o mais que eu sou no canal, vem comigo pessoal Me perguntaram se tem apostila para download, ó, ótima notícia Está aí, disponível para você agora mesmo, aproveite o melhor material Tudo para você estudar, para conseguir passar no concurso Vale muito a pena, eu sou ex-empregado público, concursado de conselhos Vou te falar, é uma boa você fazer concurso para conselhos Progressões rápidas, você cresce rápido Ó, tem conselhos que valorizam muitos empregados, ainda mais se você tiver experiência Apesar de, né, nem todos pedem experiência Mas assim, vamos supor, você chega lá, eu tenho experiência nisso Você cresce rápido, mesmo se o edital não exigir, vale a pena pessoal Vale a pena Então, aproveite e estude, esse concurso está top Concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária Do Estado do Rio de Janeiro Recomendo você acessar o site oficial também Acesse o site oficial Para você saber o que é, o que faz, é importante isso Dê o gás pessoal, dê o gás Bom, acesse o site da Banca Organizadora também Aqui no material, tem as dicas, estratégias, tudo o que você precisa Beleza? Como é que é acesso na apostila, Rodrigo? Link na descrição desse vídeo e nos comentários Aproveite, valeu pessoal? Até o próximo vídeo, fico por aqui Bons estudos, sucesso, fui!